Cheguei Pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira Falcione e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira Falcione e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um tom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Jum, jam, 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 jam,